Vamos da esquerda para o meio e do meio para a direita para Cristiano Ronaldo. Entrega novamente ao jogador do Betis, William. Entrega para João Cancelo, não tem espaço para progredir. Joga ao meio para o nosso meio campo, para Rubem Dias. De primeira para Bernardo Silva. Já joga à esquerda para Rafael Guerreiro. Coloca ao meio, é para Bruno Fernandes. Vai descair para o enfiamento da grande área. Cruzamento, atenção, Ronaldo! Gol! Ronaldo! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cristiano! Cristiano Bicho Ronaldo! É um cabeceamento do capitão que chega à marca de Eusébio lá em cima. Eusébio da Silva Ferreira está a sorrir, está a festejar. É para ti, Eusébio. É para ti, Fernando Gomes. Um cruzamento de Bruno Fernandes. Ronaldo não está em fora de jogo e ligeiramente, de cabeça, foi uma festinha na bola. Foi um raspãozinho na bola, mas foi o suficiente para atrair. Sérgio Rocher, um cabeceamento para Portugal na vantagem. E aos 54 minutos, João, o primeiro carimbo no passaporte está dado. Vamos a eles, 55 minutos de jogo. Portugal, um! Uruguai, zero! Penalti para Portugal. Bruno Fernandes tem ordem para meter a bola lá. Rubem Dias dá-lhe uma pancadinha de suave. Vai, Bruno! Vai, Bruno, que é a tua! Boa sorte, João! Senhor árbitro, senhor Ali Reza Fagani vai dando indicações ao Sérgio Rocher, o guarda-redes do Uruguai. Bruno fez duas assistências. Já tem um golo hoje frente ao Uruguai. Pode visar, pode meter nos oitavos. Já lhe roubaram uma assistência hoje. E já lhe roubaram outra assistência. Vamos lá, estamos contigo, Bruno. De Portugal para o Catar, queremos ir para os oitavos, Bruno. Concentradíssimo, camisada ao oito da seleção. Ninguém o incomoda. O árbitro pintou. Bruno, 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 GOL! Portugal! 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 GOL! Já lá estamos! Já lá estamos! Está perto o André Maia. Que classe do Bruno Fernandes! O primeiro carimbo até ao final está dado. Oitavos. Aí vamos nós. Que classe, Bruno! Que classe! Parou a paradinha habitual. Deixou o guarda-redes cair. Não teve hipótese. Isto nem é um remate. Foi um passo para a baliza. Um passo devagarinho, mas muito delicioso para todos os portugueses. A bala beija à rede. E nós estamos lá, João. Estamos nos oitavos. É o primeiro passo. Queríamos tanto. E vamos continuar até à final. É a desilusão no olhar dos uruguaios. Mas olha, é a vingança de 2018. 93 minutos. Portugal! 2! Uruguai! Zero! Tchau! 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 Tchau!